Testes caseiros pra descobrir o sexo do bebê Bora Primeiro teste, fio de cabelo da mãe, aliança de casados Se for pra frente e pra trás é meninô Se girar é meniná Vai Girando Tá girando É menina Agora tá indo pra frente e pra trás Não, tá girando, tá girando Tá girando Tá girando Menina, menina Primeiro teste, um azar, menina Segundo teste, o Rafa vai esconder o garfo e a colher Embaixo das duas almofadas Se eu sentar em cima do garfo é meninô Se eu sentar em cima da colher é meniná Hum Vai Garfo Menino Quem diria, 50 a 50 1 a 1 Terceiro teste Bicarbonato de sódio e xixi da mãe Se borbulhar é menino Se ficar separado O xixi em cima e o bicarbonato embaixo É menina Vamos ver Borbulhou Ganhou menino Menino Quarto teste Gente, tem uma tabela que compara a idade lunar da mãe Com o mês da concepção Essa tabela aqui Então vamos ver Eu engravidei no mês de junho Com 31 anos 31 no mês de junho Menina Menina Mais um ponto pra menina Agora comenta aí qual que é o seu palpite Eu acho que é menino Eu acho que é menina Não